Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. Eu criei um show pra poder falar as piadas, a pessoa me desafiar, mas no fim que as pessoas pedem, eu quero aquela piada, é tipo evidências. E a evidências minha, que eu até registrei essa marca, que é o oito infinito. Oito infinito, não, oito infinito é pesado pra vocês aqui, pra esse horário, acho que é pesado. Pô, depois dessas que você já mandou aí? É que oito infinito é bem pesado. Não, oito infinito é pesado. É bem pesado. Porque não é uma piada, é uma... Não, oito infinito não é uma piada, é uma dica sexual, é uma preliminar. Entendeu? A dica de como... Como é que ele começa a falar e não vai falar? Você vai ter que falar agora. É uma preliminar, porque assim ó... Dá pra você falar... É que nós estamos num ambiente... Tipo assim, eu tô... Family friendly? É, não, é tipo assim, aqui só tem mulher e eu vou falar essas merdas assim, eu vou ser grosseiro, né? O Vitão tá aí, ó. O Vitão. Mas eu falei de preliminar... Ó, segundo... Segundo o Niwagra, eu sou um macho de buceta. Então já... Já, já. A beliza um pouco a situação. Já lica um pouco a... Eu fingi que eu não escutei. Não, mas é que a preliminar doito infinito... E eu, pelo amor de Deus, né? É, não, ela... Já estou da ficada. O oito infinito, ele é um aprendizado simples. A pessoa tem que chegar em casa, o marido, falar pra mulher sentar na cama, com a perna aberta, sentada, encostar as costas na cabeceira da cama. Se a cama não tiver cabeceira, é melhor ainda. Porque ela encosta as costas na parede gelada, o bico do peito fica duro na hora, o pessoal tem tesão de verdade, sabe daquela... Aí a pessoa vem com a língua, para na ponta do grelho, e sem passar nos buracos da xoxota e do cu, fica fazendo um movimento de oito infinito assim, ó. Greluco, greluco... Até cinco minutos começa a sair a baba do quiabo, e você greluco, greluco, até ela começar a jogar na sua cara, quando você olha pra trás, tá o racho de lesma de fora a fora na cama, de tanto que excita o oito infinito. Boa tarde pessoal, espero que tenham pego essa dica, grande dica pra essa semana. Uma ótima dica matrimonial. Oito infinito, achei que ia ser uma coisa super romântica, a piada do oito infinito. Eu achei bem romântico. Oito infinito, não é bom, não é bom. Em comemoração ao dia dos namorados, ela se passou, mas essa semana você pode aproveitar pra fazer o oito infinito. Você pode pedir de presente. E pros velhos tem um saquinho de chá, que o saquinho de chá... Aí eu tô com medo. A pessoa, o homem fica em pé na cama, pede pra mulher deitar aí embaixo, com a boca aberta, assim, ó. Aí ele nu, solta os ovos, levanta a rola mole e começa a baixar e fica só no saquinho de chá. Os ovos na boca ali, pá. No saquinho de chá. Também dá pra pedir de presente. Dá. De repente... Dá, dá, dá pra pedir de presente. Você infelizmente queria imagens na minha mente. E é comum... Que eu não pedi. É como o encontro das águas, porque você tem o saco gelado entrando na boca quentinha, aí dá aquele pum. Choque térmico. É um choque térmicozinho. Chegou o fã. Térmicozinho. Aí fica duro. Fica... Igual a encostar na floresta. Ai, que absurdo. Vamos falar de outras coisas. O Spire está correndo. Não, mas... Não, mas...